Me dá aqui o Divino Rufino, o Yuri tá me dizendo aqui Divino que é o seguinte, que o prato que você vai mostrar hoje tá com a cara tão boa, mas tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que vai ter que rolar receita também. O que que você tá fazendo hoje? E marmita também, bem lembrado, Fortuna. Luares, já mandei a foto pro Yuri, pra ele passar a vontade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o prato pra vocês, mas antes, ó, quero dizer que eu tô na casa de uma família aqui no Jardim Presidente, que é fã número um da Record e também, Luares, é participante assídua do Bora de Bike. Olha aqui a bike da galera aqui, ó. Toda edição que tem, eles participam e eles tão providenciando agora uma bike pequenininha com rodinha pra essa princesinha aqui, ó, a Ana Clara. Olha que menininha mais linda, gente. Olha o olho dessa menina, Luares. Olha que família bonita. Ali também tem a Maria Luísa, essa é a Adriana e esse é o Agnaldo. E aqui funciona assim, ó, Luares. Quando o assunto é frango, lasanha, churrasco, é com a Adriana. Quando o assunto é pão, rosca, torta, é com o Agnaldo. O Agnaldo, ele é dono de padaria e é padeiro desde os 13 anos de idade. Adriana, primeiramente, obrigado por receber a nossa equipe aqui na sua casa. Quer dizer, então, que você é boa de churrasco, de lasanha, de frango. Você manda bem. Ah, eu acho que sim, né? Todo mundo gosta, pede. Fala, chega domingo. Ah, Adriana, cadê o churrasco? E eu gosto muito de fazer. É tudo que a gente faz com amor. Sai tão perfeito, tão gostoso. Então, hoje eu fiz uma receita muito especial porque eu sou muito fã de vocês. A gente assiste realmente todos os dias. A gente senta nessa mesa com a TV na frente pra assistir vocês. E aí, quando você ficou sabendo que o desafio da semana era o frango, aí você falou, opa, vou fazer aquele frango. Ah, eu falei na hora. Falei, o meu frango é o melhor frango de Goiás, gente. Não tem lógica. Todo mundo fala, eu vou participar. E eu mandei, fiquei muito feliz. É um prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso, Agnaldo. Você, então, é quem põe a mão na massa ali, literalmente, o padeiro da casa. Sim, quando é coisa de massa, de pães, aí é comigo. Mas, geralmente, o churrasco dela, o frango dela é o melhor. Pode falar, Lolo. Estou ouvindo. Aproveita que ele é padeiro e me tira uma dúvida. Olha eu, fazendo consultoria ao vivo, enquanto o Divino vai falar do meu prato é top. É verdade que, quando a gente vai fazer um bolo, que tem que colocar a mão na massa, a temperatura do nosso corpo interfere? Pode fazer o bolo, a rosca, desandar? A temperatura do corpo interfere nisso? É verdade ou não? Porque eu vou fazer rosca? A rosca eu vou fazer num cresce, Divino. Aí me falar que meu sangue é muito quente. Isso tem alguma coisa a ver ou não? O Aluário está falando, Aguinaldo, que quando ele vai fazer rosca, a rosca não cresce. Que ele ouviu dizer que a temperatura do corpo interfere ali na massa, se ela vai crescer ou não vai. Isso é verdade ou é mentira? É mito ou verdade? Bom, na verdade, para a rosca crescer, precisa ter uma temperatura da própria massa. Se estiver num ambiente frio, não vai crescer. E também tem que dosar bem a quantidade de sal, açúcar, fermento. Se muito açúcar não cresce, muito sal também não cresce. Tem muitos fatores. Mas da mão não chega a interferir, não. Papão não chega a interferir a temperatura de mão, não. Vamos voltar aqui, Aluário, qualquer dia, para fazer um prato feito com o Aguinaldo, para ele ensinar a gente como é que faz para a rosca crescer. Está combinado? Está combinado. Eu vou estar junto com você, viu? Combinado, mas vamos lá. Vamos mostrar o astro da semana, o prato que a Adriana preparou com muito carinho, com muita dedicação e está lindo demais. Samu Dias está contigo. Pode mostrar. Aluário, se chama frango especial de Natal, mas é aquele tipo de frango que é igual panetone. Tem gente que come panetone o ano inteiro, não é? Esse frango aqui também sai o ano inteiro na casa da Adriana e é sucesso total. O que leva esse frango? Conta para a gente, Adriana. Ah, ele leva alguns temperos, né? Como laranja, azeite, limão. Você coloca aí uma páprica defumada, deixa ele marinando de um dia para o outro. Então, penetra bem o sabor e fica uma delícia. Fica douradinho, macio por dentro, crocante por fora. É um sucesso. E o frango estava com frio, você fez um cobertor para ele de bacon? Eu fiz um cobertor, porque tudo que tem bacon é gostoso. Aí tem bacon, batata assada. Aquele famoso, né? Aqui no Goiás a gente chama o frango de padaria, frango assado com batatinha. O que todo mundo tem em casa com batatinha, o frango dá para fazer e fica uma delícia. Caldinha de laranja. A caldinha de laranja com mel, eu também dou uma reduzida naquele caldo do frango com um pouquinho de mel e laranja. E aí você joga por cima do assado, que fica um espetáculo. Daqui a pouquinho você vai para o Top Chef, viu? Rapaz, ó, cozinha bem. Vou pedir para você me servir por gentileza, Adriana. Visualmente já é nota 10. Visualmente já é nota 10. Olha o carinho, o que é, Lóris? Está tão bonito que dá até pena de cortar, né? Olha aí. Está lindo, está muito bonito. Agora a gente vai ver o sabor, né? São vários critérios, a gente observa a apresentação do prato, observa o carinho que a pessoa preparou. E nesses quesitos já é nota 10, Adriana. Agora a gente vai sentir, então, o sabor desse frango especial de Natal em pleno setembro, né, Lóris? Está tudo, né? Chovendo em setembro, então não tem nada não. A gente vai comer um frango de Natal em setembro também. Pode provar, Lolo, ó, a equipe da Record já está de olho, viu, no frango? Pode, pode. Quer saber se você tem muita vasilha de sorvete aí para poder mandar para lá? Tem muitas, eu mando bastante. Almoço da Record TV Goiás está garantido, são 700 pessoas, viu, Lóris? Ai, meu Deus. Então amanhã eu mando. Vou provar, pode, né, Lolo? Pode, pode. Eu estou salivando. Eu estou salivando. Adriana, parabéns. Muito bem temperado. Muito gostoso, crocante por fora, bacinho por dentro. Está de parabéns, viu? Obrigada, eu fico muito feliz por ter gostado. E eu vou dar uma marmitinha para você levar também. Marmitinha está garantida, Lóris. Ô, Divino. Lóris, está muito bom, realmente, muito gostoso. Deixa eu interromper. O sabor é especial. O pessoal do Sweater está brigando comigo, Lóris. Não, está todo mundo falando no ouvido do Divino. Divino marmita. Não, 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 é só para mim. É só para mim. Ô, Divino. Me responde o seguinte, o prato está tão bonito, é frango granja mesmo, esse que a gente compra no mercado, no supermercado? É, frango no dia... a gente comprou ontem à noite no mercado, normal o frango. E é só temperar direitinho e colocar para assar. Quanto tempo de forno? São três horas de forno. Duas horas, né, embalado com papel alumínio, para ele cozinhar, ficar bem cozidinho por dentro. E uma hora só para dourar. Olha aí, ela fez uma saladinha também, ó, em formato de coração. Fez com amor. A gente vê que ela fez com amor. Ó, você que quer desafiar a Adriana, se você acha que o seu frango é mais top do que o da Adriana, se inscreve aí, 982-22-0016 é o nosso WhatsApp, você manda lá, começa a mensagem escrevendo meu prato é top, coloca o seu nome e fala qual que é o frango que você vai fazer. Amanhã a gente vai em outra casa e aí o duelo vai estar concretizado. O resultado da dona ou do dono do melhor frango de Goiás, a gente vai conhecer na quinta-feira, às 10h45, no intervalo do Top Chef Brasil. Ó, Loares, vou continuar aqui, viu? O meu trabalho. Eu gosto da asinha, viu? Pode trazer a asinha que eu aceito a asinha aí. Ô, Divino, vamos combinar um negócio? Combina com ela, depois você vai aí fazer uma receita, porque assar frango de grande, gente, ou ele fica muito murcho, ele seca, ele seca, ou então ele desmancha todinho. Eu achei tão bacana que o dela ficou firme, tem uma apresentação super chique, bonita, né? Dá pra fazer um jantar super sofisticado, né? E não ficou com aquele jeito. Quando eu vou assar frango granja, ou ele murcha, ele fica esquelético, ou então ele desmancha tudo, né? Depois nós vamos gravar, independente do resultado aí da promoção, você vai gravar uma receita, ela ensinando passo a passo fazer essa receita, porque essa aí é aquela receita de você guardar e fazer sempre, 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 sempre. Porque é muito bonito, né? Pra pôr uma mesa também, né? Combinado? Combinadíssimo, ó, Lóris. Só mais uma coisa. Agora, eu só vou na casa de quem tiver aparelho de academia, viu? Porque eu tô comendo tanto que tem que ter um aparelho pra fazer musculação depois pra perder esses quilos, né? Obrigado, Divino. Um abraço à família que recebeu a nossa equipe, né? Que bacana, né? Você viu a apresentação de um frango granja, que poderia virar um frango feio, ganhou um ar sofisticado ali. Ou seja, parabéns aí pelo amor, pelo carinho e pela dedicação.